pessoal, vamos lá, mais um vídeo agora nós vamos falar, um pedido de um dos membros da nossa sala do grupo aberto mesmo, que pediu pra gente falar sobre os erros mais comuns eu elenquei alguns de cabeça aqui, um pouquinho antes agora da gente elencar, mas sim no meio do caminho aqui os participantes da sala aí podem contribuir acrescentando alguns, mas eu vou falar aqui, a maioria dos que eu já cometi ou vi membros da sala eu já tenho sala há dois anos o pessoal que me acompanha então assim, já vi diversas situações e já vi o que é mais comum que assim, somos iguais eu também já sofri muito, sofro também, cometo ainda muitos erros a gente sempre tem que ter a humildade de reconhecer que ninguém tá aqui, eu não ganho nada em dizer que, nossa, eu não cometo esses erros não, ignorância, idiotice e tolice minha, falar que eu não cometo esses erros a gente comete, às vezes, em grau maior em grau menor mas todos cometem porque somos humanos e tem que trabalhar pra não cometer certo? um dos erros que a gente mais comete que é comum é não observar a equação do trader qual que é a equação do trader? quando você vai fazer uma operação em qualquer operação que você vai entrar você tem que você tem três premissas e você só entra se houver uma equação positiva do trader o que que é a equação positiva do trader? você analisa o risco o retorno e a probabilidade certo? o que que é o risco? o risco é o quanto que eu aceito de loss naquela operação então, por exemplo vendo a 35 foi o nosso caso na sala mesmo nós vendemos a 35 aqui fizemos análise que era um top forma de cunha nós já tínhamos pego a subida ganhamos na subida e depois na hora que o mercado demonstrava que iria fazer uma correção que a gente nem imagina que vai reverter isso tudo mas você entra porque é um trade pra vender é até onde vai ninguém sabe mas pressupomos vai visitar a mínima do dia vai visitar a abertura do dia vai fazer movimentos projetados à medida com que o mercado vai caindo mas moral da história você vai entrar entrei na 35 então já pré-definir meu risco meu stop tá aqui em cima porque se falhar esse top forma de cunha aqui eu tenho uma projeção disso pra cima ou mais duas pernas pra cima então não tem finalidade eu sustentar uma operação na qual se eu estou vendido o mercado venha acima disso aqui então perdi minha premissa de venda se viesse stop é aqui definir meu stop onde é meu alvo bom meu alvo mínimo dos mínimos meu ponto de vista pelo menos um por um da barra que eu assumi o risco no mínimo se eu acerto 60% das minhas operações eu tenho que buscar um por um do risco que eu estou assumindo certo mínimo o Brooks recomenda você buscar dois por um que deu aqui essa aqui foi até uma operação que eu fiz eu vendi aqui realizei metade um por um e a outra metade aqui ó fui almoçar já que eu cheguei já estava voltei já estava aqui embaixo tinha executado a minha segunda saída que era dois por um aqui dessa entrada então ou seja o retorno o risco o retorno e probabilidade qual a minha probabilidade se a minha probabilidade for muito baixa em vender aqui eu não devo fazê-la certo? não devo fazê-la aqui pra mim a probabilidade seria um 60% por quê? o Brooks fala que essa venda aqui quando você põe o stop na própria barra é 40% só que eu estaria entrando aqui não é por causa de um setup só eu entrei aqui por exemplo porque eu vi vários setups aqui eu tinha o top e forma de cunha aqui era uma segunda entrada o segundo motivo era um topo duplo terceiro motivo eu tenho uma barra interna que é uma boa barra de sinal ou seja tudo encaixou direitinho eu tive uma L2 com preço pior então seria mais difícil o mercado querer fazer uma armadilha aqui é uma L1 L2 com preço pior lembrando que L2 com preço melhor pode ser armadilha é pra ficar mais atento aqui foi com preço igual ou pior é legal é bom e também tinha uma máxima anterior aqui então ou seja eu tive vários motivos então pra mim aqui é uma operação de 60% certo é lá beleza equação do trader tudo calculado raciocinado pegamos essa queda deliciosa muito boa sem dificuldade sem dor de cabeça sem passar calor então um dos problemas do iniciante é não fazer esse cálculo aqui não fazer esse raciocínio equação do trader outra coisa é essa alguém tem alguma dúvida não dá pra eu explicar a fundo o que é risco retorno probabilidade a maioria que me segue já até sabe já tem outros vídeos falando sobre isso o intuito aqui não entra não é exigir os assuntos se tiver alguma dúvida rápida ou alguma contribuição de algo que eu esqueci por favor pode acrescentar vai lá já me ajuda me dá um tempo me dá uma golada aqui pelo menos então beleza vamos pro próximo operar sem conhecer o mercado gente mercado é uma máquina de moer dinheiro quem não tá consistente quem não conhece ainda ciclos de mercado quem não conhece barra de sinal não sabe nem o que é ordem stop ordem limitada ordem a mercado não sabe às vezes nem usar plataforma gente às vezes a gente pede eu não tô falando aqui menosprezando ninguém até aliás eu incentivo vocês a fazerem o tal do do replay quando a gente faz o replay na sala a gente faz todos os dias na sala privada nossa de segunda a sexta eu incentivo os alunos a fazerem justamente pra gente ajudar e às vezes eu abro igual fiz quinta-feira lá no grupo aberto alguém fazer do grupo aberto pra ver como é que é e também aberto pra todo mundo que puder participar gente tem gente na hora que tem gente pra fazer o replay é assim o aluno não sabia nem pôr a ordem na tela não sabia nem o que que offset stop offset sabe coisas como fala como que eu diria triviais não sabe nem por exemplo o que que é uma ordem stop o que que é o risco ganho o que que é um pra um tá começando no mercado agora e tá pondo dinheiro já no mercado gente não assim funciona o mercado é uma máquina de moer dinheiro não é jogo vamos falar mais pra frente isso aqui não é um jogo do Tigrin não é um jogo da Blaze opções binárias não dá pra ganhar dinheiro profissionalmente mas a gente trabalha com probabilidade principalmente com chance quais são as minhas chances o que que significa o que que é as minhas chances de ganhar dinheiro uma coisa é jogo de azar jogo de baralhos que é jogo de azar mega cena é um jogo de azar porque a probabilidade trabalha totalmente contra você você tem num jogo que é 54 milhões de probabilidade de chance que você vai ter de ganhar um a cada 54 milhões então ou seja totalmente contra você se você em vez de jogar na mega cena igual diz aquele acho que é Fernando Roxo vai operar opções então e comprar pozinho que você tem mais chance de ganhar do que na mega cena e o jogo nosso aqui é a mesma coisa agora não a gente trabalha com probabilidade uma coisa vocês pegarem o time da cidade que é a cidade do interior eu sou de Pouso Alegre vou pegar o time de Pouso Alegre quanto ao time da cidade vizinha que cara é a sua cara é um jogo que sei lá não conheço os dois times se tem time também Pouso Alegre eu sei que tem os dois vai terminar empatado ou um vai ganhar mas é jogos aleatórios agora pega o timinho de vocês aí um Flamengo da vida e vai jogar contra o Barcelona contra o Real Madrid quem que vai ganhar pega o timinho do Santos e vai jogar contra o Real Madrid contra o Barcelona quem que vai ganhar aí já tem probabilidade opa a cada 10 partidas 2 talvez o Santos ganhe talvez o São Paulo ganhe mas querendo ou não o time europeu é muito melhor por questões estruturais questões de jogadores não é assim aqui no mercado é a mesma coisa existe a probabilidade se você não tem conhecimento não põe o seu dinheiro aqui é um dos erros também iniciais um dos erros mais comuns o cara não sabe operar ainda em vez de ir pro simulador já quer pôr o dinheiro arriscar e vira jogo alguém quer adicionar alguma coisa nesse sentido pra acrescentar não se opera se você não sabe o que tá fazendo primeiro vai aprender cada um vai ter seu tempo tem gente que vai aprender com 3, 4, 5 meses tem gente que vai demorar um ano mas pelo amor de Deus ninguém vai aprender em uma semana em duas e já quer pôr o dinheiro virou jogo se fizer isso beleza outro erro comum não agir nas oportunidades aí já é o oposto o cara sabe o cara entende das probabilidades já tá estudando há um bom tempo quer tá operando na conta real surge oportunidade e hesita isso também é um erro comum eu mesmo várias vezes me hesito porque por isso que eu desenvolvi essa técnica baseada no Brooks o Brooks escreveu isso no livro mas não vi ninguém fazendo isso no Brasil ainda quando ensina procure vários motivos pra fazer uma entrada o Brooks ensina tá no livro dele foi lá que a ideia não foi minha não eu só apliquei aqui na sala por exemplo ó gente vamos encontrar três ou quatro motivos pra não fazer essa entrada e também vamos encontrar motivos pra não fazer mas gente o motivo pra não fazer é às vezes é um só ou dois contra quatro então contra cinco pra fazer então vamos fazê-lo então não existe beleza é um dos erros então também é ter oportunidade e não aproveitar porque o que que esse erro ocasiona eu vou falar pra vocês a consequência surge oportunidade você não entra surge essa queda toda é todas essas barras de queda são vendíveis certo é modo FOMO né modo VOF venda fechamentos não vende hora nenhuma aí chega aqui quer começar a vender ó aí chega aqui no arano farpado quer começar a operar não fez nada nessa queda inteira na qual ela tinha ó setenta oitenta por cento de chance de continuar caindo cada barra dessa aqui ó do jeito que tava caindo não é que o gráfico tá pronto não meus queridos porque ó tem gap entre barras tem força tem pressão corpos de baixa saudáveis o magneto aqui embaixo atraindo o preço que é a abertura do dia big up big down tá acontecendo as chances estão a teu favor as chances estão a teu favor aí não entra em hora nenhuma que você tem setenta oitenta por cento de chance aí chega aqui que vira arame farpado e começa vende aqui ah não vai no alvo ah mas aqui é uma compra porque eu tenho uma bandeira de alta um fundo duplo aqui ó começa até a ver coisa né ó fundo duplo mas aí não tá tendo pressão compradora e vamos comprar aqui não esquece de olhar as últimas barras que é a lateralidade estreita aí começa a comprar aqui aí começa a vender aqui começa a comprar aqui sabe e vai perdendo ah mas eu arrependi demorou 10 15 20 minutos não saiu do lugar deixa eu sair perdendo um pouquinho aí quer operar aqui dentro ou seja na hora que teve oportunidade não entrou e depois na hora que não é pra operar é uma farpada é uma das maiores fontes de perda no day trading aí quer entrar então é um dos erros comuns também gente me interrompe se precisar acrescentar beleza alavancagem ao longo do tempo perdi alunos por causa de alavancagem a gente fala que não é pra alavancar e alavanca se você não tá consistentemente lucrativo gente não pode sair de um ou dois contratos o Brooks fala que você pode ter 100 mil dólares na conta enquanto não for consistente é um contratinho no máximo dois ali certo no máximo dois pra você poder fazer uma parcial então pelo amor de Albrooks não me opere alavancado tá nessa queda maravilhosa dá vontade de meter quem opera com 10 não tem vontade de meter 30 40 50 mas gente você tem 70% de chance de continuar caindo você tem 30% de não cair aí se você alavanca e justamente na vez que você que você entrou errado você vai perder porque você encheu a mão aqui nessa queda veio uma barra dessa que te assustou teu psicológico já abalou abalou porque você começa a ver 10 contratos aqui gente um ponto pra trás é menos 100 dois é menos 200 três é menos 300 dez é menos dez é menos mil né eu lembro eu fiz isso há dois dezembros atrás faz dois anos isso eu tava buscando dois pontinhos por sem contrato dois pontos por sem contratos cara 15 dias fiz 35 mil reais chamei até um dos alunos da sala até hoje pode até confirmar isso chamei aqui todo o contexto fiz 35 rapaz em duas semanas fui lá troquei de moto é falei não agora vou fazer só isso larga a mão de price action já era por que anos já tinha traduzido os livros é vou fazer só isso porque gente é igual droga assim eu nunca usei não mas deduzo que seja assim o cara que cheira uma cocaína ali usa a droga a cocaína daquele êxtase na hora imagina você ganhar dois mil reais em dez segundos pô daquele nossa dá um repito dá aquele clímax em você também um êxtase euforia tem outras palavras que agora eu esqueci o nome aí eu te dou é o over trading aí duas semanas ganhando 35 mil na próxima segunda eu fui fazer isso na primeira barra do dia era uma barra o setup da primeira barra busquei dois pontos só com sem contrato o que aconteceu o mercado já veio contra mim primeiro stop do dia dez pontos eu perdi dez mil reais na primeira operação ah dinheiro é meu eu quero de volta entrei na próxima operação o mercado chegou a me dar seis pontos ou seja seis mil reais deixei voltar tudo e o mercado foi contra perdi mais dez moral da história cheguei no fim do dia de entrando de cem em cem perdi trinta e seis mil foi ver ainda mais as taxas foi pra quarenta mil reais ou seja que ganhei duas semanas buscando de dois em dois pontos perdi em um dia aí depois disso falei não larga a mão de ser burrice posso entrar com cem em contratos tem capital pra isso tem então vamos fazer o que é técnico buscar no mínimo do mínimo um por um e tentar fazer dois pra um é beleza é técnico se emocionalmente você der conta de fazer isso pode fazer com mais contratos mas enquanto você não tá consistente o mercado tá te provando que você não tá consistente é um ou dois contratos não alavanque por favor pelo amor de Albrooks porque se não não adianta você nunca vai sair do lugar não adianta ganhar 22 dias úteis no mês não adianta ganhar 21 dias e um dia devolver tudo não adianta ganhar de segunda a quinta sexta devolver tudo e perde-se geralmente por causa da alavancagem ou insistência já tomou loss vamos insistir vamos entrar de novo beleza não se fica rico rápido então a não ser que você já vendendo curso até pôs aqui só se for pra vender curso mas no day trading não se fica rico rápido o mercado não perdoa os gananciosos esse também é um erro muito comum é os erros comuns para de ser ganancioso o Brooks recomenda é o seguinte 10 mil dólares você vai arriscar até 3% então seria 300 dólares por operação vamos traduzir pra gente aqui 3% 10 mil reais você vai tentar buscar por dia 300 reais se der lógico dá pra fazer mais dá mas ganha experiência primeiro dá pra fazer 500 600 com 2 3 contratinhos dá e também se perder não deixe passar disso de 300 cada operação ele recomenda 3% ah eu tenho 5 mil reais então beleza 3% de 5 mil 150 reais 150 reais é o que você vai no máximo aceitar de perda que é 3% do seu patrimônio ali e é o que você vai pelo menos buscar também de ganho aí se você conseguir ser mais que 60% de acertos aí beleza você sai lucrativo mas então ou seja não tem lucro rápido tenho 10 mil vou fazer 10 mil hoje aí eu tô com 20 amanhã tô com 20 amanhã eu vou fazer mais 20 não existe isso gente você é um super homem que fizer isso todo dia não existe se colocaram isso na sua cabeça é mentira é venha e faça 500 reais por dia também mentira não existe isso tem dia que você vai fazer pode fazer 700 tem dia que você pode fazer 500 e tem dia que você vai perder 500 uma entrada errada no mini dólar com 2, 3 contratos é 200 300 reais se você errar duas pronto já é 500 que foi embora ah mas o mini índice é mais barato é a mesma coisa se você errar no mini índice também 2, 3 contratos 4 contratos já era já é menos 200 menos 300 e na hora de ganhar a mesma coisa mais 200 mais 300 aí beleza dá pra ganhar gerenciando fazendo outras coisas tem dia que é bom você vai pegar uma tendência muito forte aí você vai ficar entrando a favor dela beleza tem dia que vai dar pra ganhar mais mas tem dia que você pegar uma lateralidade estreita ou seja um dia não deve nada pro outro isso aqui não é renda fixa beleza então não fica rico rápido você pode com disciplina é exponencial tá com disciplina beleza nos 6 meses você começou com capital de 10 mil com 6 meses você conseguiu chegar a 30 aí beleza se chegou a 30 você já vai aumentar a quantidade de contrato nos outros 6 meses você já pode chegar a 100 certo com disciplina depois que aprender depois que passar pelo processo inicial que é doloroso aí vira exponencial aí de 100 aí no próximo ano você chega a 300 400 se você fizer de forma gradativa aí é exponencial nem multiplicação nem soma é exponencial aí de repente você tá ganhando 100 mil por dia de repente mas daqui depois de muito aprendizado experiência tempo de tela não é semana que vem tá bom não adianta eu queria mentir para vocês falar que não venha é garantido vocês vão ganhar não tem como não consigo falar isso aqui sei que eu vou perder like por causa disso mas quem souber eu convido me ensina também eu pago quem me ensinar a fazer isso ganhar dinheiro garantido todo dia te dou 50 mil reais para você me ensinar fica o desafio lançado aqui na internet se você me mostrar algo garantido que eu vou ganhar te dou 100 mil te dou minha casa 1 milhão mais de 1 milhão beleza mas cara não dê mais se você só quer vender curso racha fora por favor não vem encher o saco não vamos lá outro erro comum não observar qual ciclo do momento qual ciclo de mercado certo quando é lá no começo do curso grande uma das primeiras coisas que o Brooks fala quando você senta na frente da tela você se faz duas perguntas estou em tendência ou não tendência ele nem explicou ainda o que é lateralidade você tem que saber se você está numa tendência ou não tendência se você está numa tendência você vai entrar a favor dela e se você ou numa possível reversão aí tem os sinais da reversão ou se você está numa lateralidade e por que se define isso porque tem dois tipos de operação hoje ainda estava conversando com um aluno cedo dois tipos de operação eu tenho a operação de momentum e eu tenho a operação de trade de valor são duas coisas totalmente diferentes momentum esse mercado está caindo desesperadamente não tem fundamento nenhum não tem motivo nenhum ele está só caindo 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 trade de momentum o que você só faz você só vende certo você só vende agora trade de valor mercado está parado está meio vai ou não vai aí é trade de valor é vender alto e comprar baixo certo mercado está parado você precisa comprar ou vender um carro você vai procurar melhor preço não é isso melhor preço para você comprar e melhor para você vender depende do lado o polo que você estiver agora quando está no momentum gente está todo mundo eufórico todo mundo quer comprar está subindo é magazine no Luísa 2016 17 18 todo mundo só queria comprar aquele negócio não era vai só comprando comprando é trade de momentum é provável pode comprar não tem fundamento não tinha fundamento tanto que depois despencou quase tudo veio a zero a empresa quase quebrou por quê? subiu no boato e depois caiu no fato então mas a gente não quer saber para mim não interessa fundamentos ah está subindo vamos comprar na hora que tiver o fato e todo mundo vê que é fraude está caindo opa vamos entrar vendido aí é trade de momentum agora estou em trade de valor o mercado está numa lateralidade principalmente num dia aqui ó pega esse pedaço aqui ó esse aqui tem momentum aqui teve aqui ó que ainda era tendência né subiu forte aqui ainda continuou subindo forte beleza aqui deu a entrada as compras aí a favor mas cara depois que o preço parou aqui e caiu forte aqui já dava indício ó essa queda aqui já dava indício de que o mercado ia lateralizar por um tempo isso aqui ó dá indício olha lá caiu então beleza aqui já virou trade de valor eu quero vender alto quero comprar baixo porque ó comprando baixo caiu mais um pouco voltou a subir então comprando baixo você não leva prejuízo então trade de momento ou valor um dos problemas então dos traders é não observar isso o trader o trading a operação o mercado é de momento ou é de valor não observar qual consigo então esse é o problema eu tenho vídeo no youtube sobre ciclo de mercado os quatro ciclos só para recordar é rompimento canal estreito vamos falar só em alta o oposto é a mesma coisa rompimento de alta canal estreito de alta canal amplo de alta e lateralidade são os padrões mais comuns são os quatro que você vai observar lembrando que contra os dois primeiros você não opera contra canal rompimento ou canal estreito de alta você não opera contra e canal amplo você já pode operar contra você já pode entrar vendido ou comprado mas também tem o lugar certo porque aí já é trade de valor e canal e lateralidade só quem tiver alguma dúvida que é isso me fala eu até ponho aqui deixa eu só pôr o slide né só para vocês entenderem 12 aqui ó os quatro ciclos de mercado para ficar mais exemplificado aí identifique qual desses daqui que estão tá aqui até a tela tira um print aí para vocês estudarem depois vai estar no youtube depois vocês tiram um print aí ó aqui já ensina muita coisa gente já em cursos por aí que não ensinam isso aqui ó e é o fundamental certo é fundamental aí ó parei aqui a tela até para vocês tirar um print pronto ó lá beleza não observar isso aí é um dos erros não respeitar um stop técnico ou adequado não vou nem explicar muito isso aqui porque na cada um de ter uma aula sobre isso eu vou postar no youtube também depois ou seja ou você usa o stop técnico ou usa o stop adequado que é quando você perde a premissa ah eu comprei um exemplo comprei aqui em cima não tá errado vou falar que o cara tá errado comprar aqui ó tá tendo um momento tá indo só que de repente me vem essa barra de decepção aí você tem que se pôr do fora do trading é opa aqui eu comprei aqui por exemplo porque nossa não para de subir tá forte mas de repente me vem uma reversão de duas barras num topo num topo duplo então se eu tivesse de fora do mercado o que eu faria aqui não era vender eu tenho um topo duplo tô na máxima do mercado então tem fundamento eu ficar comprado aqui ainda se eu comprei pensando numa coisa mudou a premissa eu preciso usar meu stop técnico aqui embaixo não uso o stop de premissa perdi a premissa saio fora aqui beleza mesma coisa se eu vendesse aqui é surgiu uma entrada na compra acabou desapega aí stopa curto aí você não vai fazer o stop gambá depois vocês assistem a aula lá é stopar no meio aí no meio do caminho ah eu vendi aqui no meio do caminho resolvo sair não aí não então já usa o stop técnico aí o mercado pelo menos voltou aqui você poderia ter saído no zero a zero e poderia ter vendido mais né mercado vendido se você vendeu aqui chegar aqui vender mais aí aqui sai no zero a zero é ah alguém pediu até pra me falar do slide sobre opções binárias né peraí deixa eu achar uma aqui é opções binárias opções binárias não gente é decisões binárias decisões binárias aqui ó essas perguntas que se faz né deixa eu tirar aqui ó pra até tirar o print da tela tendência ou lateralidade ó são decisões binárias que você vai tomar decisão é um rompimento ou canal é um canal estreito ou canal amplo é uma reversão majoritária ou reversão minoritária gente cada um disso aqui dá uma aula né eu teria que ter duas horas pra explicar cada uma vocês leem isso aqui que já dá um uma noçãozinha pra vocês ó tá tudo numeradinho bonitinho aqui mereço um like só por causa disso aqui não mereço? não quem tiver no youtube assistindo deixa seu like escreve no canal é mostra pros seus outros amigos traders principalmente os que não tá tendo consistência ainda traz pra cá dois, três meses maravilhosos na sala tem um monte de gente na minha sala se eu estiver falando uma mentira pode me contradizer ao vivo em média estamos acertando oitenta por cento das operações tem dia que estamos acertando cem lógico eu tô na sala eu quero falar uma coisa é oitenta não é novento errou óbvio isso aí tá em média a taxa de acerto nossa tá absurda e quando estopa já estopa curto ah, perdeu a premissa tchau, obrigado espera a próxima então, ou seja tá aqui gente mereço pelo menos um like quem tiver assistindo o youtube mostra pros amigos e quem tiver precisado a nossa ajuda vem, nos procura e até é de graça tá aqui, né faz a leitura amanhã é de graça é da leitura do barra barra domingo nove horas da manhã o pessoal não gosta de estudar aparece na sala alguns e um dos vídeos menos vistos do canal é a leitura do barra barra gente, eu não faço só a leitura a gente esmiúça o gráfico mostra um monte de outras coisas avançadas às vezes meu erro é esse a gente tinha que estar mostrando só o básico mesmo do livro porque a finalidade às vezes é só ler o livro, né mas aí vocês que sabem ah, Leandro você tá falando muita coisa que tá muito avançada beleza eu fico só no livro também mas eu fico encabulado o pessoal não gosta de estudar aí o pessoal quer entrar na sala e quer cal só cal não quer estudar pô, meu aí sinto muito só lamento não respeitar a stop tem outros erros um deles é não esperar fechamento de barra quando for entrar por ordem stop isso aqui é um erro comum também quem entra por ordem stop espere a barra fechar tá porque isso também é uma das formas de armadilha que as instituições usam por exemplo às vezes essa barra 29 aqui o mercado tá subindo forte dá a entender que vai que vai continuar subindo aí essa barra 30 não é só 30 deixa eu achar um outro exemplo aqui é da notícia essa barra aqui engana muita gente por que que esse mercado provavelmente caiu desse jeito porque na hora da notícia essa barra aqui na hora do relatório ela fica bonita ela fica subindo 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 e no meio do caminho vai um monte de gente comprando aqui vai comprando porque ela tá bonita aí quando vê na hora que ela fecha murchou murchou tudo você abre o bolo quem já passou um bolo sabe o que eu tô falando o bolo começa a crescer você abre a porta do forno dá aquela murchada essa barra faz a mesma coisa com a sua moral com o seu dinheiro com a sua perspectiva ela tá bonita aqui aí nos segundos finais murcha abriram o forno lá murchou tudo broxou na última hora aí já era meu amigo porque aí surge uma barra de baixo ó falha de rompimento e uma barra aqui que falhou na continuidade não dá aqui ó pau pra baixo espancada pra baixo aí todo mundo que comprou sem esperar a barra fechar aí vai ter que estopar aí ausência de compradores por mais ou menos cinco barras e nisso lógico aproveite da ocasião e venda né e venda quem sabe tá acontecendo venda mas aí ó muitos ficam pensando em comprar não espera a barra fechar ou você entra aqui que era o lugar de entrar ou entra tá bom beleza entra aqui mas já realiza porque ó notícia muitas vezes é isso aqui mesmo vai e volta e vou contar uma história pra vocês não entre outro erro também entrar a mercado principalmente na hora de notícia eu infelizmente eu perdi um aluno há um ano e meio atrás ele já chegou em mim sim já inconsistente já tinha perdido uns ele contando pra mim uns 700 mil reais no mercado e o cara operava um pouco pesado já tinha perdido 700 mil falei cara se você não tá consistente baixa pra três contratos dois aí beleza ele tava lá buscando seus 500 reais por dia tava conseguindo 500 200 e tinha um patrimônio de uns 300 mil de tudo da vida dele do resto da vida tá assim no resto da vida não é da vida inteira o que tinha de resto 300 mil beleza dá pra operar com três contratos tranquilo tava ganhando seus 500 reais por dia mas justo no dia de FONC e FED aquela notícia que é 3 horas da tarde atualmente tá sendo as 4 aconteceu aqui ó o mercado começou a subir e o querido me faz uma ordem com 50 contratos a mercado ele clicou em comprar eu sempre dou esse exemplo então vocês vão ver é sempre a mesma coisa que eu falo ele clicou a comprar segundo ele falou pra mim aqui então que ótimo 50 contratos aqui ó nessa subidinha aqui sei lá 5 mil 6 7 mil reais aí a brincadeira top legal problema que ele falou que clicou tava aqui ó mas imagina até o comando do teu cérebro chegar no mouse milésimos de segundo do mouse chegar lá na corretora e a corretora chegar na B3 da B3 e executar sabe a hora que foi executada a compra dele aqui em cima 50 contratos e executado aqui sim uns 3 4 execuções aqui e puf murchou tudo veio aqui embaixo menos 9.500 reais ou seja tava batalhando 500 300 500 por dia numa operação cara eu sinto muito se eu estivesse assistindo esse vídeo meu amigo numa operação idiota né idiota na hora da notícia tola não tem não tem outra palavra pra descrever isso ganância ambição tem tanta hora do dia pra pôr 50 contratos vai me pôr na hora da notícia nesse contexto que eu acabei de falar a mercado aí foi executado aqui em cima aí e sabe o que que dá me deu mais raiva nele ainda e detalhe né eu sendo antes do relatório hoje ainda falo pra entrar em relatório até hoje em dia ó gente cada um assuma seu risco mas dá pra entrar tecnicamente stop em tal lugar até dá mas cada um que decida mas o Brooks recomenda não entrar esperar duas barras eu já jogo toda a realidade cada um vai tomar suas decisões mas sem entrar é um contratinho dois é leve é um décimo da mão sabe várias coisas que você pode fazer aí o que aconteceu o mercado veio ele se topou porque pôr 9.500 negativo aí sabe o que o mercado fez voltou lá de novo ele poderia ter saído no 0x0 mas não dá pra saber porque lógico aqui por exemplo não voltou mas no dia ele voltou aí o cara não é de descabelar não é de caloco é então tudo que eu tô falando pra vocês gente experiências que ou eu vivi ou vi pessoas próximas viverem então pra vocês não fazerem não crie viés tá próximo erro é que as pessoas ficam criando viés fica acompanhando notícias gente ao Brooks metodologia de price action desliga a televisão não interessa notícia relatório só nos interessa por questão de volatilidade mas não a gente não tem como você prever porque é o seguinte a notícia pode vir positiva pro dólar pro dólar subir mas se vier menos positiva que esperam porque já precificaram o mercado o preço em vez de subir cai aí você vai fazer aquela pergunta mas peraí a notícia veio positiva era pro dólar subir e caiu sim porque o mercado já tava precificado e veio veio bom veio mas veio menos bom do que se esperava veio pior do que se esperava aí o mercado cai de uma vez então não dá pra notícia é jogo isso é jogo vai ser uma das últimas coisas que nós vamos falar aqui nós não estamos aqui pra jogar nós estamos aqui pra operar com probabilidade certo então não crie viés não opere de acordo com relatório ou notícia se você tiver operando fundamento beleza aí já é outro sistema outra metodologia mas gráfico não gráfico não interessa a notícia eu espero que o gráfico estiver te mostrando sustentar a operação perdedora é outro erro também certo você entrou por determinada premissa e a premissa não funcionou não deu certo cara estopa porque se mudou a sua premissa não sustente uma operação perdedora certo não sustente uma operação perdedora porque esse é o problema às vezes você entra do lado errado entende que nossa essa barra aqui foi grande o preço veio aqui deixa eu comprar aí de repente vem barra de decepção vem né esse platô aqui que a gente observa vem isso aqui vem essa continuidade vem continuidade você vai segurar uma operação perdedora e você tá perdendo a queda o mercado tá te mostrando ô eu quero cair quero cair e você tá insistindo quero comprar quero comprar aí vai vir você vai se fuder você vai se fuder né então por favor não brunade contra a correnteza mercado tá caindo e você tá querendo comprar tá caindo tá querendo comprar enquanto tá caindo você não vende enquanto tá caindo você não vende faz o oposto aí né só com o tempo na hora que dá umas cabeçadas que vai aprender seja rígido nas regras e flexível nas expectativas a gente tem regras né quais são as regras é stop tem que usar o stop tem que ser rígido na regra do stop ou é técnico ou é o outro um dos dois né assista a aula anterior aí que eu falei sobre stop eu eu espero uma barra fechar então eu espero a barra fechar pra tomar a decisão eu só entro se tiver contexto mais boa barra de sinal então espere tem que ter o bom contexto e mais a barra de sinal amém deu uma barra de sinal ruim péssima se é contra os seus princípios se é contra as suas regras não espere ah mas deu ganho pô deu ganho dessa vez mas a próxima pode mudar é entrar da merda dá certo de vez em quando e às vezes é justo na vez que você não entrou aí você fica chateado que você quase entrou já não existe quase ou você entrou ou não entrou ou você fez ou não fez é mais ou menos um trecho fala na bíblia né a vossa palavra seja assim sim não não que passa disso é procedência maligna mercado é a mesma coisa ou você entra ou você não entra e passa disso dane-se apaga porque senão você fica se martirizando fica sofrendo aí surge uma boa entrada você já está chateado e chateado você fica analisando errado e faz merda aí faz gol contra então seja rígido na regra flexível na expectativa o que que é expectativa é alvo por exemplo ah eu tenho expectativa de um alvo lá embaixo vamos agora aqui aconteceu ó vê a notícia big up big down você vem faz essa projeção olha lá olha onde o alvo foi lá embaixo beleza mas vamos supor que aí beleza vendemos aqui ou vendeu aqui o alvo está aqui embaixo mas no meio do caminho já começa a ter pressão compradora no meio do caminho já começa a ter barra muito forte de compra no meio do caminho tem outros suportes que às vezes você não está vendo eu simplesmente não vai chegar lá seja flexível nas expectativas não tem jeito gente ou você acabou de entrar era uma ótima barra de sinal vamos aqui ó vamos pegar um caso que nós pegamos na sala eu peguei aqui ó essa venda essa venda aqui não não foi ela não desculpa foi aqui ó a 53 ó aí de repente mudou não caiu do jeito que eu queria cair o que que era aqui ó tendência de baixa segunda entrada na média móvel M2S uma boa barra de sinal essa aqui já tinha apago essa aqui entrei e deu errado pronto minha premissa não funcionou o mercado não caiu já estopa no 0x0 ou estopa aqui perdendo pouco um dos dois você tem que tomar de decisão ou gerencia com o estoque técnico que eu expliquei agora a pouco onde era o estoque técnico aqui olha lá aí não foi estopado o mercado voltou aqui deu uma venda relativamente fácil que ela tocou na média móvel eu tive topos em forma de cunha consecutivos ó isso aqui também é um negócio mais avançado ó aí aqui gerou uma venda beleza é ó mesmo vendido aqui adicionado aqui sai no 0x0 dessa venda e sai com lucro dessa e o estoque técnico olha lá respeitado pronto rígido nessa regra e flexível na expectativa não caiu tanto que queria tem que ser flexível ou você gerencia ou você estopa um dos dois pode me interromper gente se precisar adicionar ou ter dúvida em alguma coisa operar quando a tendência é quando essa já está estabelecida é outro erro também é é um erro comum o mercado está caindo 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 você fica buscando reversão contra essa tendência aqui por exemplo alguém me perguntou na sala se a 26 era uma compra eu falei ó é uma compra de baixa probabilidade falei nessas palavras é nula a probabilidade claro que não porque estava baixo era uma H2 sintética mas é baixa a probabilidade então não sei se a pessoa comprou ou não ela só me perguntou e já respondi na lata não é nula mas é baixa aí se é baixa a pessoa não entra né e depois ainda formou o trade a favor da tendência bandeira de baixa em forma de topo duplo aqui reversão de duas barras aqui não é bem reversão duas barras porque nós já estamos em lateralidade nesse pedacinho aqui mas é uma L2 bandeira de baixa em forma de L2 aqui bem definida boa barra de queda fechando mais ou menos perto da sua mínima olha lá o mercado continuou caindo deve-se operar contra tendência não procure entrar a favor dela olha que delícia como diz aqui mesmo ai que delícia nessa hora vamos falar até desse jeito não tem problema é dinheiro entrando na conta ai que delícia você pega essa queda e vai ganhando dinheiro e vai ganhando você tá operando olha aqui ó essa venda aqui foi maravilhosa também na sala olha que maravilha a falha um fundo em forma de cunha que falhou compra ruim aqui venda boa aqui pancada pra baixo ou seja não é uma delícia pegar essas essas quedas pra que operar contra tendência uma barra de sinal ruim dessa aqui né então olha lá ou não opere contra tendência quando ela já está definida é outro erro é não realizar lucros sistematicamente o que que é isso é fazer parciais tá à medida que o mercado tá caindo instituições ela pode até adicionar no meio do caminho se der novas entradas mas assim o que ela vendeu aqui em cima ela vai realizando parciais pra diminuir o seu risco né o Grux fala isso elas pra elas diminuir o seu risco no meio do caminho elas vão fazendo parciais entra novamente né se o mercado continua caindo mas parciais você tem que ir fazendo pra garantir porque vai que surge alguma algum imprevisto uma coisa sobe tudo você devolve tudo então tem que fazer parciais às vezes o mercado reverte querendo ou não ó aqui tava baixo tinha um triângulo expandindo aqui ó o mercado poderia reverter ó você tinha um triângulo expandindo aí aqui não poderia reverter poderia justificava comprar aqui igual eu falei justifica mas a partir do momento que voltou a cair ó lá ó você já entra pra venda de novo beleza é fazer entradas com base em barras esquecendo o contexto gente a gente cadê vamos achar uma aqui uma barra bonita olha essa barra que linda de compra a 32 deixa eu aumentar aqui pra vocês verem ó essa barra é bonita demais não é fechando perto de sua máxima uma reversão de duas barras até três barras reversão de três barras aqui que barra bonita mas olha o contexto canal estreito de baixa então ou seja a gente parte de contexto pra barra nunca de barra pra contexto certo então primeiro você tem que ter um bom contexto aí depois você busca a barra de sinal porque dependendo do contexto não precisa nem de barra você vai entrar é queda aqui tá caindo tá caindo tá caindo é vender não precisa nem de barra bonita pra vender é só vender agora contra a tendência você tem que ter uma barra bonita beleza mas a favor da tendência não as barras feias também serve as pessoas esquecem disso e simplesmente nossa apareceu uma barra interna apareceu uma barra externa mas tá contra a tendência tá contra o contexto o oposto também na lateralidade barra grande ó pega aqui ó eu tenho um topo aqui um topo olha que barra bonita ó quem comprou aqui se ferrou ó olha que venda legal é pra vender aqui nesse topo não é pra comprar que o mercado tava caindo antes aqui é um né um ponto que iam tentar fazer topo duplo e fizeram aí ó deu um ótimo trade aqui então essa barra bonita quem nossa que barra bonita deixa eu comprar no rompimento dela o cara se lascou porque olhou só a beleza da barra esqueceu todo o contexto aí gente é igual é igual casamento né pra comprar um carro a gente olha o motor olha quantos quilômetros faz por litro qual que é o ano do carro olha 300 coisas né o menor de casar não é não a gente só olha se a mulher é bonita ou se o homem é bonito só olha isso não é verdade aí dá aqueles casamentos bosta na vida só olha se a mulher é bonita e acabou o menor de comprar o carro não o carro que você vai vender daqui a um ano dois anos você olha 300 coisas e pra casar não você vê como que a gente é burro né pela cultura nossa a mesma coisa é aqui ó na hora de fazer a operação o contexto é péssimo aí você olha a barra bonita e entra pela barra bonita isso também é um erro tá outra coisa alguém vai falar alguma coisa? pode falar nunca viole seus princípios mantenha a disciplina né já falamos sobre isso seja seletivo aí ó dentro que eu acabei de falar procure operar movimentos maiores melhores e óbvios certo então ou seja durante o dia evite ah tá outra coisa também passe o dia procurando evitar operações ruins vocês verem você tem que passar o dia se perguntando essa operação é boa porque se for ruim não entra não entre operações ruins tem que passar o dia procurando não entrar em operações ruins beleza e por último pra gente finalizar jogo é tratar o mercado como se fosse um jogo impaciência em aguardar um bom setup antes de fazer uma operação gente isso é um jogo se você quiser isso a gente a gente não está aqui pra jogar operar sem disciplina sem o método sólido é confiar na sorte tornando o trade uma forma de jogo nós não estamos aqui pra jogar não jogue opere com probabilidade lembre-se desses dois aqui ó momento ou valor trade de momento ou trade de valor certo se você não observar isso aqui você está jogando trade de valor e trade de momento cada um se opera de um jeito hoje a finalidade não é ensinar a operar hoje é os erros que a gente comete porque não observa jogo opções binárias jogo porque você tem 5 minutos 3 minutos lá pra acabar não é isso? então é jogo você está ganhando ou está perdendo eles vão lá e te zeram te estopam então opções binárias viram jogo tem a análise do gráfico lá tem mas a partir do momento que tem o tempo envolvido e acabou aquele tempo game over é jogo agora day trade aqui não uma boa operação é 60% uma boa operação pode ser 40% também tem algumas operações de 40% que você vai buscar swing então é bom é bom se for uma boa equação do trader mas uma operação de 20% nunca é boa ah qual que é a operação de 20% Leandro? é tentar comprar essa queda aqui é tentar comprar essa queda na hora que ela está caindo aqui fortemente entrar em qualquer lugar você tem 20% de chance só então é jogo você está jogando contra nesse caso então operar você tem que ter disciplina e método sólido se você não tiver isso método sólido inclua aí conhecimento tá inclua aí saber o que você está fazendo se você não fizer não tiver o conhecimento não tiver disciplina você está confiando na sorte confiar na sorte aí vira jogo vira jogo você pode tanto ganhar quanto perder e instintivamente você vai mais perder do que ganhar porque você tem esperança a gente já falei sobre isso em umas aulas passadas a gente tem esperança de nossa o preço ele vai voltar aí você fica lá negativo menos 100 menos 200 menos 500 beleza algum dia outro vai voltar você sai no 0 a 0 e fica feliz mas quando você está ganhando você não deixa chegar nos 500 você ganhou 50 reais você já está realizando aí ó não vai fechar nunca a conta na hora de perder você aceita perder muito ou você aceita passar muito calor e na hora de ganhar você não deixa você não usufrui dessa queda aqui ó o mercado está te mostrando está caindo está caindo está caindo ah não deixa eu sair aqui tá bom tá bom né e na hora de perder não é compra aqui deixa esse mercado inteiro cair contra você e não sai ou seja está fazendo o inverso gente algo mais alguma coisa que eu esqueci aqui sim tem sim indicadores indicadores meu conselho aos amigos aí nunca confie em indicadores e a minha experiência com estocagem por lenta pelo menos é horrível entendeu indicadores IFR estocástico qualquer um desses indicadores MACD gente com price action outra coisa também correlação ah o índice está caindo então o dólar vai subir não gente não existe isso tá ah o mercado americano está subindo do Brasil vai subir não não tem correlação aliás até tem alguns dias ou outro tem 50% do tempo tem o problema que está e os outros 50% do tempo o que você vai fazer vai ficar levando ferro não então indicadores também um erro principalmente para quem opera para esse extra se funda se funde nas barras vou falar para vocês vocês vão ser felizes observem as barras rompimentos falhas de rompimento rompimento e correção gap de projeção gap de exaustão bipolaridade observem essas coisas a média se tiver só na tendência se tiver na lateralidade você ignora tá não existe cruzamento de média dane-se cruzamento de média pode funcionar claro que funciona tudo funciona até o relógio parado funciona duas vezes por dia aí as médias estão abrindo o leque tá funciona quando o leque abriu o preço já está sobrecomprado sobrevendido já está exausto aí não serviu mais não te serve não te serviu como parâmetro enquanto isso você perdeu o filé mignon né que era o barra-barra ali que estava te mostrando os setups que estava te mostrando as projeções as falhas falhas de cunha falha de H2 no topo falha de L2 no fundo é falha de L2 no fundo falhas de cunha canal estreito que você pode estar entrando a favor dele nunca contra rompimento tanta coisa pra você aproveitar do mercado aí o indicador vai te trazer confusão porque essa queda que eu vou falar pra você com certeza em algum momento já estava no modo sempre vendido lá no indicador aí você não vende porque não já caiu demais o mercado pode cair muito mais do que você espera e muito mais do que a sua conta aguenta aí você fica esperando divergência eu também já fiz isso já operei sei o que quer aí divergência funciona de vez em quando de vez em quando não funciona então não opera o preço o preço nunca mente ele sempre vai te dar sinais e tem hora que ele vai te presentear ainda vai te dar uma mega barra presente que você vai se esbaldar imagina igual nós vendemos aqui ó nesse dia aqui ah não desculpa eu não vendi aqui não teve gente que vendeu aqui eu particularmente entrei mais aqui embaixo mas ó foi caindo caindo olha segurando tudo isso olha vem a 37 te dar um presente chama barra presente por causa disso quem vendeu aqui quem vendeu no meio do caminho segurou ou entrou de novo aqui lucro exorbitante olha aqui que legal vem um lucro que você nem esperava realiza esse lucro aí mas você se você olhar aqui embaixo é tá sobrevendido aí você fica já criando coisa na cabeça não deixa eu sair porque o mercado já tá sobrevendido qualquer hora o mercado vai reverter ah vai nada aqui ó fez uma correçãozinha aqui veio hora nenhuma reverteu ó voltou de novo lá pro fundo voltou de novo a cair e você vai tendo indícios você vai operando barra barra e vai usufruindo aproveitando aí vocês fogem daquelas mentiras que as bobeiras que o pessoal tem por aí ou de algumas salas então é o seguinte ah só opero tendência aí pega um dia de lateralidade pega uma lateralidade igual deixa eu pegar alguns dias aqui é aqui pega uma lateralidade dessa não ganha dinheiro nenhum porque fica esperando a tendência beleza até apareceu a tendência depois mas aí enquanto a gente não muitas vezes ó vende aqui porque é topo duplo pega essa queda compra aqui porque é um fundo em forma de cunha climática deu compra aqui pega essa alta chega aqui em cima platô topo duplo topo triplo topo em forma de triângulo tanto de topo aqui é sai vendendo aqui pega essa queda ou seja tá vendo a gente vai costurando ganha subida ganha descida ganha ele não tem nenhuma mágica é só ir observando olha aqui ó olha que coisa linda topo em forma de cunha ó uma puxada duas três platô aqui média móvel topo triplo na média móvel tá ou seja precisa ter tendência não aí depois entrou em tendência mas na lateralidade a gente já realiza o nosso dia quem sabe operar isso aqui ó nesse pedaço por exemplo não fiz nada ficou chato aqui de operar né mas depois aqui ó entrou em tendência e não parou mais pronto é só usufruir da tendência vai levando no estoque técnico aí chega isso aqui ó como é que opera isso pode entrar ó buy the close modo fomo só que se tiver no fim do dia estope na primeira barra de baixa aí beleza estopa na 99 então ou né pode estopar chegou perto da média lá deu compra de novo bandeira de alta em forma de cunha uma puxada pra baixo duas puxadas pra baixo três puxadas pra baixo aqui deu outra compra deu H2 aqui depois de novo é lógico nesse horário não estaria operando cada hora no fim do dia aqui mesmo nunca mas eu só tô falando pra vocês que o price action você vê que funciona e você aproveita dele o dia todo agora aqui dá pra aproveitar alguma coisa nesse pedacinho não dá dá pra ver o que vai fazer né bandeira de baixa topo duplo aqui falhou aqui beleza deu segunda entrada pegou mais um pedacinho aqui dava pra pegar relativamente fácil topo duplo média móvel M2S vai te dando várias coisas pega essa pancada pra baixo a favor da tendência fácil de operar agora aqui quem vai ganhar dinheiro aqui só a corretora o único que ganha dinheiro aqui dentro desse pedaço aqui é a corretora que aí você fica entrando e saindo entrando e saindo entrando e saindo e ganhando migalho correndo o risco de levar o loss ainda levar um rompimento contra você aí depois o mercado rompe corrige olha lá 1, 2, 3 aqui bandeira de baixo em forma de triângulo 1, 2, 3 puxadas boa barra de queda vende a 72 seja feliz olha aí beleza então não precisa de indicadores pra fazer nada disso que eu falei elipses nada disso precisa de indicador o indicador vai te trazer confusão tem hora que funciona e tem hora que não se tem uma coisa que vai funcionar tem hora que não então fica só no preço fica só no preço mais alguma coisa? olha para as porcentagens você não tem às vezes 40, 50, 60 às vezes até 70% de chance de dar certo é melhor que indicador melhor que indicador então beleza gente deixe seu like inscreva-se no canal telegram também está tudo aí já vocês já sabem o que tem que fazer segunda-feira estamos juntos cedo no mercado e amanhã 9 horas da manhã leitura do Barrabá forte abraço a todos bom fim de semana até a próxima